Beleza pessoal, começando mais um vídeo aqui, tirando dúvidas dos inscritos aqui do canal Se você tem alguma dúvida aí, pode colocar nos comentários para o próximo vídeo, ok? Vamos lá para tirando dúvidas Começar aqui com a dúvida da Francisca Lima O Smart C5, como faço para adicionar globo e band? O modelo do Centro Smart C5, ele não pega globo HD A band ele pega, ok? A band SAT ele pega Globo no caso desse Smart C5 só no sistema analógico, isso no Starman C2 Já no Starman C3, você consegue as globos que tem sinal aberto no Smart C5, ok? Globo e SBT no Starman C3 Já no C2, somente receptores com sistema SAT HD Regional para pegar globo HD e SBT HD O Mauro Silva, você disse que a Globo Nacional pega no SES 10 Para mim aqui não pega com receptor SAT HD Regional No SES 10, somente receptores que não usam cartão Por exemplo, receptores como B1, B2, o B3, o Total Max, os antigos da Elsie que usavam cartão Esses modelos que usam cartão não funcionam no SES 10, ok? O Marcos Fernandes Você sabe quando entrará no SAT HD Regional alguma TV, TV tem ou afiliado da Globo do Rio de Janeiro Não tem previsão ainda de nenhuma emissora do Rio de Janeiro no SAT HD Regional, ok? As emissoras que tem lá estão todas lá no site, vocês podem conferir lá no SAT HD Regional que somente são essas Do Rio de Janeiro, por enquanto nenhuma Para vocês que moram no Rio de Janeiro, cadastrando o Rio de Janeiro, vai entrar a Globo São Paulo Então, Gilson Matias, tem o receptor Elsus do Max, analógico e digital E o LNB analógico, deixa eu te falar Se eu trocar esse LNB e colocar Super Digital, pega Globo Band e SBT HD? Não, não tem nada a ver o LNBF Esse LNBF seu aí funciona em qualquer receptor Porém, se você trocar pelo Super Digital, vai continuar pegando os mesmos canais, ok? No caso aí, a Band, tem a Band SAT HD, ela pega no seu receptor, ok? Já Globo e SBT somente com receptores SAT HD Regional, como eu falei anteriormente Aqui o Raditz, é a mesma pergunta do outro aqui, né? Tem alguma possibilidade da Globo Rio pegar no SAT HD Regional? Não tem, como eu falei antes Ainda não tem previsão ainda de entrada da Globo Rio Celso Pereira, aquele receptor que não é SAT HD Regional Abre Globo quando estão temporariamente abertos Abre sim Qualquer receptor que seja HD, DVB-S2 Abre as Globos que estão temporariamente abertos Se não estarão no C2 e em qualquer outro satélite Ok? Não é só no C2 não Qualquer satélite que tiver Globo aberto Temporariamente ou... É, são temporariamente, né? Elas abrem sim, ok? O Alexandre Se eu prender as telas da antena com arame Para que elas não escapem O vento prejudica o sinal Não, não tem nada a ver não, ok? Você pode... Quanto mais você prender as suas telas da sua antena É melhor mesmo Arame, de preferência arame de alumínio, ok? Os de ferro também podem ser usados Só que com o tempo ele enferruge Então não é muito bom O ideal é de alumínio mesmo Josivan O cartão Media Box queimar Posso comprar outro? Infelizmente não Não vende separado Os... Os cartão de acesso, ok? Então não vende separado esses cartão O Marcos É, conversor digital TRS local Ele só funciona Se o sinal dos canais da região For em UHF Se for VHF, então serve Conversor digital TRS Só para o UHF Esse sinal digital, né? É, sistema HDTV No caso, se usar o UHF mesmo Esses VHF de analógico não funcionam, não É, Marcos Tem a seguinte dúvida Se instalar conversor digital TRS na parabólica Estando ela apontada para o C2 Consegue captar algum canal Ou esse conversor realmente só funciona para canais locais Esse conversor é somente para canais locais Para receptor de parabólica Tem que ser o próprio de parabólica TVBS2 Já te recomendo Receptor SAC HD regional, ok? E esse foi mais um Tirando Dúvidas de hoje Ok? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva Ativa o sininho em todos aí Para continuar recebendo nossos vídeos Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau